Acidente agora, PR-445 próximo do Jardim Ana Rosa. Imagem ao vivo pra você do local, o trabalho do corpo de bombeiros, carreta tombada na rodovia, carga de utensílios domésticos, princípio de incêndio do local, tentativa de saque de carga, polícia mobilizada e o Pedro Marconi chega com as informações. Boa noite, Pedro. Boa noite, Bugandos, pra você e pra todos que acompanham o Cidade Alerta. Situação de momento aqui na PR-445, na altura do Jardim Ana Rosa, em Cambé. Nós estamos no sentido aqui, quem passa de Londrina, vem por Cambé, no sentido ao distrito da Varta. Neste exato momento, um trabalho intenso do corpo de bombeiros aqui. São três caminhões que estão sendo utilizados para conter as chamas que saem dessa carreta, que tombou num acidente que aconteceu agora há pouco. A gente vê bastante fumaça, ainda há fogo aqui, está um corre-corre grande dos homens do corpo de bombeiros para poder controlar as chamas. Tanto que a gente tem que manter até uma distância por segurança, a pedido dos bombeiros, para evitar algum tipo de problema. Então segue esse trabalho aqui. Então, Bugandos, em relação a esse acidente, que combinou então com esse incêndio logo depois. Ele aconteceu agora há pouco aqui na rodovia, o motorista vinha no sentido que eu comentei, e segundo algumas testemunhas, ele teria perdido o controle por ter feito a curva, segundo as testemunhas, ali de forma muito acelerada, no que freou, já não deu tempo mais de parar. E ele tombou na mureta. Aqui não dá para ver porque o caminhão esconde, a carreta esconde, mas ela está tombada em cima de uma mureta, que divide as duas pistas aqui da 445. E o motorista, ele ainda bem, teve ferimentos leves, foi atendido já pelo SEAT e encaminhado até a Santa Casa aqui de Cambé. E pouco tempo depois, acabou acontecendo esse incêndio na carreta, sendo necessária a intervenção do corpo de bombeiros. E a polícia militar também teve que se fazer presente aqui, Buganza, porque houve saque. Essa carreta estava carregada de utensílios domésticos, como copos, também garfos, facas. Então foi necessária a presença da PM, até para evitar que levassem ainda mais materiais.